Aqui, galera, se um garoto, um garoto brasileiro, mas morrer em Liverpool. Ele está vindo na terra da Ilha Porchat. Agora ele vai. Na técnica! Olha ele! Na técnica! Ele vai criar um torpedo para frente. Vamos lá, Léo. Mesma coisa, na técnica. Léo, ele mora em Liverpool. Ele mora em... Subiu, Léo. Aí, garoto. Aí, aí. Aí, o pezinho já deu. Assim, ó. Ó. Agora eu quero o seu pé de trás mais atrás. Aí, ó. A mãozinha assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Parece um campeão. Começou a surf. Aí, na frente. Olha a mãozinha, hein? Olha a mãozinha. Olha só para frente. Olha a mãozinha. Olha aí, ó. Não, gols e gols, hein? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Uh. Essa daí vingou. Era muito grande. Essa foi uma vaca. Não deu, não. Isso aí não foi uma vaca. Foi uma vaca. Não foi uma vaca. Foi a calma. Foi uma calma, né? É, é uma vaca. O caldo foi um pancante do sul. É gostoso. E como ele já pegou um zondão, e o pai dele falou que ele já tentou se o passar só sentar aqui. Ele pegou o planche e tomou vários zondões. Aí, ele já é um garoto já carejado. Aí, até aprende. Uma vez a gente tava no mar, aí caiu um raio no mar, né? É. Um raio como é que na rua. Caralho. O maior cheiro de peixe. É. Não, quando cai o raio... Caraca. Não, não. Os caras saíram e falaram assim, vamos ficar, vamos ficar. Aí, ficamos. Dez segundos depois, cara, te juro. Dez segundos depois. Abriu... Não. Abriu o céu e o vento fez marau. Tá ligado quando cai água assim, tu? Aí, faz assim a onda. Aí, vem tipo um chuveirinho assim, mó gostoso, velho. Juro pra tu, velho. Foi foda. Esse dia foi foda. Abriu... É. Abriu o céu. Saiu as nuvens. Caraca, foi foda esse dia. Subiu. É onde mais estamos. Vai e batei. Tá ligado um cacaré, mano. Uma onda de mil dólares. Uma onda de mil dólares. Boa... Uma onda de mil dólares. Uma onda de mil dólares. Cancante... Uma merda, folkaction... É uma onda de mil dólares. Não pode mais. Ai... Não pode mais... Vale. Inscreva-se no canal o gavião pegou uma cobra um cabide está com um cabide no coiso alguém salva ele ali olha o alain inútil está com um cabide de roscado o secret o segredo é o bracinho para frente o bracinho para frente e vai que vai mano esse é o segredo o segredo é o bracinho para frente não é? little arms a head é o bracinho para frente é o bracinho para frente